Começaram as obras do novo terminal Lacustre, ali na Lagoa da Conceição, uma boa notícia. Construção faz parte das obras da nova ponte da Lagoa, né? A Kelly Borges vai trazer mais detalhes direto de lá. Oi, Kelly! Oi, Polito! Vou mostrar pra vocês. A gente conseguiu acessar do lado de cá da ponte, atravessou ela, na verdade, né, pra conseguir dar essas imagens pra vocês e trazer um panorama geral. Porque vale recapitular o seguinte, que o deck ali, onde era o atracadouro, ele foi retirado, foi o primeiro momento que a gente verificou que essa obra já ia começar por aqui. Então, ele foi retirado, foram colocados os tapumes, tapumes esses que permanecem pra dar uma segurança também, porque o entorno, ele continua, né, em atividade, tem muitos comércios por ali. Então, esse momento é aquele momento de cautela pra não acontecer nenhum acidente e a obra, ela ter o desenvolvimento, o percurso dela, o cronograma seguido. Então, depois que foi retirado esse deck, vocês percebem que tem aqueles pilares ali de concreto, né? Estavam sendo realizados esse estaqueamento. Só que nesse momento, agora, eles vão parar com essa atividade, porque entrou num outro momento essa obra, que é o principal, pra construir a fundação do novo terminal lacustre, que liga, então, né, que faz trajetos aqui do centrinho da Lagoa da Conceição até a Barra da Lagoa. Então, essa fundação, ela vai ser construída ali, vai ter feito primeiro, pra fazer essa edificação, vai ser erguido sobre o aterro em rocha, e aqui tem uma área total de 850 metros quadrados. Então, esse trabalho, ele começou ontem à tarde, e a expectativa é de que o novo terminal, que é muito próximo de onde funciona o antigo, são 40 metros de distância apenas, ele vai contar ali com toda uma área coberta, pra que esses passageiros esperem as embarcações. Então, vai ser coberta, vai ter banco de madeira, os sanitários também vão ser com acessibilidade, vai ter local pra esses passageiros colocarem bicicleta, e além disso, vai ter um controle de acesso e também uma zeladoria. Tudo isso deve ficar pronto até julho, então, a partir de agora, se conta aí quatro meses pra que a execução dessa obra seja concluída. Vale a gente destacar que o terminal antigo, ele continua funcionando de forma normal, agora há pouco, inclusive, saiu uma embarcação daqui, porque vale destacar também, né, Polito, que apesar do lugar ser muito bonito, trazer um visual belíssimo, esse movimento de barcos que chegam e saem daqui a todo momento, não é só para o turista, especialmente e principalmente são para os moradores mesmo, que dependem desse transporte, porque ele funciona como um transporte hidroviário mesmo, esse terminal Lacustre, né, ele foi fundado aqui em 1910, desculpa, em 2010, e ele continua funcionando até hoje, então, esse movimento, ele não vai parar de acontecer, até que o novo terminal, ele fique pronto. E aí sim, no momento em que o novo começar a funcionar, e depois o outro for desativado, aí vai ter uma outra execução de obra aqui, que seria fazer o aterro das duas cabeceiras antigas, para poder construir uma área de infraestrutura grande aqui, um espaço de lazer, que vai ter belezas naturais, vai ter playground, vai ter academia de ginástica, como se fosse um calçadão a céu aberto, para as pessoas poderem aproveitar. Então, são essas as atualizações em relação à construção desse terminal Lacustre, aqui no centrinho da Lagoa da Conceição, que, nesse momento, começa as obras de fundação. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Kelly.